Hoje vamos apresentar e testar aqui no canal o famoso inversor híbrido off-grid cara preta. É um híbrido com saída 100, 110 e 120 volts, você que escolhe. E a entrada dele, 24 volts de banco de baterias. Um híbrido que entrega 4.000 watts nominal e 8.000 watts pico. Com excelente preço, até amanhã saindo em torno de 1.700 reais com estoque no Brasil, utilizando os cupons que estão aí na descrição do vídeo e no comentário fixado, aproveitando essa super promoção das super marcas. Como vocês já sabem, os híbridos com saída 110, 120 volts são mais escassos de achar. Muitas vezes a gente procura e não acha. Ele tem até um custo mais caro dos híbridos com saída 220 volts. A gente observa isso tanto no inversor híbrido quanto nos off-grid raiz. Os 110 às vezes são mais chatos e um pouquinho mais caros. Mas esse está com preço de 220 entregando um super material. Altamente tecnológico, nós vamos abrir ele. Você vai conhecer por completo, por fora e por dentro. Vamos mostrar o maquinário todo, em seguida os testes e veja o porquê todo mundo está querendo essa máquina para fazer parte do seu sistema off-grid. Altíssima eficiência e tecnologia agora. Vamos para a bancada. Vamos abrir nosso inversor aqui com vocês. Em primeira mão, o cara preta, 110 volts. Os inversores mais complicadinhos de achar, mas que agora está disponível com um excelente preço. Primeira coisa, manualzinho. Existem dele modelos 3 quilowatts e 4 quilowatts. Esse é 4 mil watts nominal, 8 mil watts pico. Vamos aqui. Primeira proteção. Já falo que a frente dele parece um vidro, um acrílico e é todo touchscreen. Vamos lá. Estou pesadinho, como todo inversor, com uma boa máquina. Vamos lá. Com um design bem interessante. Agora eu vou tirar essa caixa aqui para pegar um ângulo melhor de apresentação para vocês. Saindo aqui da caixa, vamos remover agora os plásticos. Vamos lá. Vamos ter pena de tirar plástico não, viu pessoal? Está na frente dele. Como é bacana. Parece um vidro, um acrílico. Todo touchscreen. A saída aqui. Saída da porta de comunicação. Entrada. Opa. Porta de comunicação. Entrada PV. Entrada AC da rede. Saída AC. Aterramento. Entrada aqui para o cabo da bateria. Aqui na lateral. Adesivo com as características dele. Do outro lado, vamos mostrar aqui para vocês. O botão de ON-OFF. Saída de ar. E aqui em cima, vamos procurar um único ângulo. Três ventoinhas para refrigeramento. Ou refrigeração. Vamos agora mostrar algumas características e já abrir para você conhecer essa bela máquina aqui por dentro. De cara eu já digo, o design dele é muito bonito. Vamos ligar ele também para você verificar. Aqui eu estou vendo que é um parafuso daqueles também que a gente pode girar aqui. Mas está bem apertado. Antes de abrir, vamos conferir aqui algumas características dele. Como eu disse pessoal, antes de abrir ele, vamos aqui pegar as características aqui na própria caixa do inversor. O modelo dele é o MPS VX 4kW. Potência nominal 4.000W e 8.000W pico. Saída 100, 110 ou 120V alternada. Trabalha com tensão de entrada aí para quem vai ligar na concessionária. Entre 95 a 140V AC. 50 ou 60Hz. A tensão de saída tolerância de 5%. Nós temos aí 97% de eficiência nos painéis fotovoltaicos. 94% de eficiência do inversor no modo 100% bateria. Comutação super rápida 10 milissegundos. Inversor de onda pura senoidal. Banco de baterias 24V. Aí tem as tensões de referência para os bancos específicos. FPO4 29.2. AGM, gel. E 8.2. E uma proteção de sobretensão aqui de 31V. Lembrando que essa parte de configuração, você vai configurar também no modo usuário. Você pode definir os parâmetros. A gente tem pré-parâmetros para modos específicos. E o ideal, como sempre, é você configurar para seus parâmetros no modo usuário. Carregamento máximo de banco de baterias. O modelo de 3kW seria 80, mas esse é de 4. 110A de carregamento no modelo de 4kW. Eficiência na conversão de DC para C, 98%. E o MPPT dele, eficiência 99,9%. Quase 100%. Incrível a eficiência. O peso, 8.5kg. Essa versão de 4kW. Trabalha bem com a umidade entre 5% a 95%. Temperaturas entre menos 15 a 60 graus. Vamos agora conhecer por dentro essa máquina. Em seguida, vamos começar alguns testes com ela. De cara, dá para ver que tem esses dois parafusos. Que seria aí, praticamente, para tirar a tampa e fazer as conexões. Você vê aqui, removeu. Ele até é fixado aqui. Não sai. Você tirou aqui a tampa e já tem acesso aos terminais. Para conectar aí os terminais do banco de bateria. E fazer o aperto dos terminais de entrada PV, entrada C, saída C. Foi bem fácil aqui o acesso. Agora vamos tentar aqui acessar completamente essa máquina. Por aqui, parece um vidro, pessoal. Ele é muito bonito. A aparência é bem legal mesmo. Não tem nada. É tudo por baixo do vidro. Está o screen. E vamos agora tentar abrir essa máquina. Sequenciar ela por dentro. Agora eu já quero te mostrar o primeiro segredinho para abrir essa máquina. Primeiro, não tem nenhum parafuso aqui nessa lateral. Nem aqui nessa lateral. Você tirou esses dois primeiro aqui. Aí você vai remover os dois parafusos aqui. Geralmente um embaixo do selinho de segurança. Selinho de garantia. Que se abrir você vai, provavelmente, perder a garantia aí que o vendedor oferece. Quando você tirou isso aqui. Aí eu comecei a analisar ele aqui. Que é um vidro. Não vi nenhum encaixe. Botei a mãozinha aqui e fui puxando levemente para frente. Aí, surpresa, ele destravou. Aí eu notei que ele simplesmente puxando para frente. Ele tem essas travinhas aqui. E já abriu de forma bem fácil. Vamos continuar tirando aqui o flat para você conhecer por dentro. Deixa eu ver se eu consigo tirar de uma forma segura aqui esse flat cable. Deixa eu olhar onde é que está mais fácil tirar. Eu vou tentar não tirar agora. Aqui já dá para você verificar a máquina. Eu vou tentar fazer um tour tirando o celular aqui. Para não desmontar o flat antes do teste. Pronto. Vamos analisar melhor, pessoal. Aqui as placas do display, touchscreen. Vejam. Excelente verniz. Muito bem feita. E vamos ver aqui o inversor. Conexão aqui do banco de baterias. Conexão aqui. PV. Conexão aqui. Entrada a C. Saída a C. Aterramento. Vejam aqui. Os dissipadores. Muitos capacitores. Vejam. Uma placa bem elaborada. Transformadores de alta qualidade. Os três cooler. Veja o tamanho desses toroides. Talvez no vídeo. Não dê para você ter noção. Mas ele é bem grano. Eu já encontrei desse tamanho aí. Em inversores aí bem caros. E muito boa a montagem dele. Esse inversor. Ele é revendido aí pela YH. Inversor híbrido. Off grid. 120 volts saída. 24. Muito bem montado. Dá gosto de ver aí. Vamos ter mais uma visãozinha aqui. Panorâmica. Vamos segurar aqui. E é um vidro mesmo. Veja. Bacana. Agora eu quero ver. Formato de onda. E testar. Esse inversor. Ligar para a gente conhecer. Máquina já montada aqui pessoal. Conectei aqui a nossa bateria da Kimbo. 24 volts 100 amperes hora. Também tem o link dela. Na super promoção aí na descrição do vídeo. Nesse momento é uma bateria que custa mais de 4.600. Chegando a 5.000. Está por 3.600 e alguma coisa. Com um cupomzinho que eu estou deixando especial. De 516 reais de desconto na descrição do vídeo. 24 volts por 100 amperes. Ligado aqui. Na conexão do banco de baterias. E vamos dar uma ligada no inversor. Lembrando que eu conectei aqui só a saída AC. Para a gente ligar já no osciloscópio. Verificar a forma de onda. Tensão. E vamos botar uma cargazinha aqui para testar esse belo inversor. Vamos ligar aqui. Ligada. Veja que painel bem bacana. Já mostrando aqui a tensão de saída AC. A conexão com o banco de baterias. Não temos nem concessionário ligado nele. Nem temos painéis fotovoltaicos. A tela touchscreen dele chega espelha. Daquela que você botar o dedinho vai manchar. Então se você tiver mania de limpeza vai ter que ter uma dessas aqui para deixar ele espelhando. Mas vamos lá. Vamos dar uma verificada aqui. Toque suave. Você vai vendo aqui as características para configurar. Depois você vai pegar no manual. Banco de baterias. Tensão do banco. Saída load. Sem carga alguma. E aí você vai passando e vendo as características. Nesse momento 59.8 hertz. Vamos lá. 118 volts. Vamos agora conectar uma carga. Não é vídeo de configuração nem nada. Depois a gente vai fazer o vídeo completinho dele. E vamos ligar uma carga agora. Colocar o osciloscópio. Para ver tensão, forma de onda e fazer um testezinho nele. Já prontinho aqui pessoal. Para fazer algumas verificações. A gente tem aqui. Inversor indicando 118 volts na sua saída. Nosso vatímetro, voltímetro, amperímetro AC. Também indicando aqui 119. 59.88 hertz. Nosso osciloscópio. E o voltímetro, o multímetro aqui. Está desligado porque não tem saída na tomada. Só está chegando aqui. A gente vai ligar agora. E vamos verificar o formato de onda. E a tensão real aqui dele. Vamos lá. Tensãozinha. 119.4. Onda pura senoidal. Frequência. Cadê a frequência? Vamos lá. 59 hertz. Eu gosto quando está cravadinho no 60. Aqui está dando 59.88. Então o osciloscópio reconhece aí como 59. Bem próximo a 60. Eu gosto mais cravadinho. Mas a onda está perfeita. A gente não está enxergando nenhuma harmônica por enquanto. E vamos colocar uma carga agora. Para a gente verificar a corrente de consumo. E vamos verificar se tem deformação aí. Quando a gente puxa uma carga pesada. Já montado aqui nossa carga pessoal. Vamos... Eu desliguei aqui o disjuntor. Para não alimentar nada. Para a gente medir o consumo em vazio. Eu vou até tirar esse vatímetro aqui. Mas não. Ele é tão pouco. Que ele não vai influenciar muito não. Vou tirar aqui. Vou medir aqui a corrente em vazio desse inversor. 1,37 amperes. Está dando nesse alicate. 1,35 aqui. Só para alimentar essa máquina. Aí você multiplica. 1,35 vezes a tensão que está entrando aqui. Que é de 26 volts. 26.5. 26.5 vezes 1.35. Você vai ter aí a quantidade de watts de consumo em vazio. Dessa máquina. Bastante bonito. Os botões aí acendem. Fica azulzinho quando a gente mexe nele. Se você segurar o enter alguns segundos. Entra no menu de configuração. E aí depois vai pegar o manual e configurar os parâmetros. E para sair. Vem aqui no ESC. Vamos agora já jogar uma carga. Para a gente verificar o comportamento dele. Vamos ligar agora o interruptor. Alimentar as tomadas. 119 nas tomadas aqui. E ligar nossa carga. Nosso aquecedor. Primeiro estágio é só o ventilador. 1.83 amperes. Aqui está indicando 1 amper. Ondinha tranquila. Consumo bem baixo. 13. Vamos logo na primeira etapa de aquecimento. Puxamos aí 35 amperes do banco de baterias. Puxando aí 800 watts. O vento aqui do aquecedor no meu braço. Já mudei aqui de posição. A onda bem tranquila. Mostrando aí 35 amperes em um alicate. 34.9 no segundo. Tensão 120 volts. Não teve queda. Pelo contrário. Ele deu uma compensada. 800 watts. Bacana. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui ele pode mostrar o consumo 38. 35.35. Ele está mostrando um consumozinho a mais. 37.38. Tensão do banco 26. Potência de saída está indicando 900. 889. Aqui está indicando 840. Também está indicando um pouquinho mais. Vamos agora puxar mais. Bota aqui na última etapa. Deixa eu puxar esses fios que já estavam lecendo os fios aqui. Aqui é um aquecedorzinho chato. Puxamos aí mais de 1.7. Vamos ver. 8.68 amperes. Passou da escala aqui desse alicate. Temos aí 1.600 watts. Só para testar. A ondazinha perfeita. Tensão 119. 1.75 kilowatts. Não é um teste de potência. Só para a gente verificar aqui. 68 amperes. 69. 1.75 kilowatts. Vamos lá. 43% da sua carga e da sua capacidade. 59.8 hertz. Aqui está indicando 59. Ondinha perfeita. Sem harmônica. 120 volts na saída. Vamos lá. O inversor não tem nada na entrada. Nem concessionária. Aqui está indicando 72 amperes. Uma bela máquina. Onda pura senoidal. 60 hertz. Muito bonito. A eficiência 99.9% do seu MPPT. E se você quer que a gente teste até o talo. Diz que você testa até o talo. E aí a gente vai tentar passar dos 4 kilowatts dessa máquina aí. Vendida pela YIH. O link está na descrição do vídeo aí. Com super descontos. Vai até amanhã meia noite. Está saindo aí em média 1.700. O preço normal dele é para cima de 2.000. Com os cupons que eu vou botar hoje. Talvez você consiga aí baixar mais um pouquinho. E não esquece de dizer. Tarsísio. Teste até o talo. E se inscreve no canal. Ativa o sininho aí. Para receber as notificações. E participar do salve com a galera. Salve acumulada aí para o próximo vídeo.